Mais um capítulo com revelações pesadas, bombásticas das Smiles, incluindo, respondendo uma pergunta que muitos sempre se fizeram, principalmente aí, o quanto uma Smile é parecida com uma Akuma no Min, todos os seus aspectos e efeitos. Vamos destrinchar tudo isso daí, além de termos o reencontro da melhor dupla de One Piece quase 5 anos depois disso mesmo, 5 anos, Zoro e Sanji juntos novamente. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Capítulo 9, o Patrícia tem que se dar bem, né? Fala a verdade, capítulo muito bom, mais um capítulo com um desfecho incrível e tornando tudo mais cinzento no país de One Piece. Toda vez que vemos a cara do Luffy, ele está ali com uma cara de bravo, ou seja, coisa boa, não vai dar quando enfim tivermos todas as batalhas sendo concretizadas. Aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, inscritão magalático, adianta o like pra dar uma fortalecida e dá um confere nos outros vídeos de história que estou fazendo de personagem, além dos dossiês que eu fiz do Kaido aí, vários vídeos sobre o Kaido, quais foram as 7 derrotas, como ele vai ser derrotado e a pergunta que todos se fazem, se ele quer se matar porque ele não pula na água, responde isso no vídeo, vou deixar o link aí no card e se divirta. Então vou começar falando do que? Da capa, né? Onde temos ali a Robin tricotando com uma teia, de uma aranha bem feliz, né? Falar a verdade. Mais um pedido de capa de Noda Skywalker. Esse Noda sempre tem seus pedidos aceitos e é um sujeito bem misterioso, de alguma forma talvez ligado ao Oda. Alguns acham que é o próprio mestre de um perfil fake. Ele tem um Twitter onde ele sempre posta fotos com animais ou pescando, mas nunca mostra o seu rosto. Já começo perguntando pra vocês, quem seria Noda Skywalker? Deixa nos comentários aí. Então bora lá, capítulo 943 vem tomando um tom bem acinzentado quanto as revelações de todas as atrocidades que o país de Wano vem passando nas mãos do Shogun e de Kaido. Fica claro que a tendência é escurecer mais ainda com as infos desse capítulo, que começa, né? Aquele capítulo tendo um leve flashback de Azul junto com as nove bainhas. Todos jovens, todos ainda crianças ali, todos arruaceiros, mas que foram pedir dinheiro a Azul para ajudar o Dain. Eles deviam suas vidas ao Dain e Azul acaba dando dinheiro pra eles, mas alerta pra eles usarem esse dinheiro de forma sábia, estudando e aprimorando as suas habilidades para poderem servir o Dain de forma apropriada e justo quando ele se tornasse o Shogun do país de Wano. Vemos alguns remanescentes das nove bainhas no tempo atual que ficaram extremamente magoados com a execução de Yazul. Inclusive isso responde uma pergunta do capítulo anterior, porque o Ashura Doji chegou ali correndo todo preocupado com o Yazul. Yazul acabou ajudando todos eles quando eram jovens, né? Sabemos que o próprio Dain quando foi expulso de casa por seu pai, possivelmente foi o Yazul quem o acolheu e o ensinou durante todo esse período. Yazul tem uma presença, podemos chamar assim paterna, para Kinemon e as outras bainhas. Os subordinados de Orochi tentam se livrar do povo da cidade de Ibzu que invadiram, mas eles se recusam e continuam gritando sobre Yazul enquanto riem com lágrimas em seus rostos. Yori ainda está chorando nos braços do Zoro e diz uma frase bem marcante aqui, viu galera? Ela diz o seguinte, A raiva de Zoro vem aumentando, podemos ver ali pelas suas feições sérias e sombrias que ele está virando quase um berserker ali. Enquanto isso vemos Orochi afirmando quase descuidadamente ali que é assim que o ano deveria ser, alegre e sorridente. Sorriam enquanto enviam o rato de esgoto e azul para o pós-vida. Que ele chegue lá com as suas risadas. E ao dizer essas palavras, o Zoro mira diretamente no Shogun indagando o que todos nós sempre pensamos. Pensei que as Smiles fossem apenas frutas artificiais. A execução está sendo transmitida para a prisão de Udon, onde temos o Luffy gordão e o vovô Hyogoro. Luffy não conseguia entender porque as pessoas estão rindo quando alguém importante para elas morreu. O Hyo acaba explicando que é um efeito colateral das frutas Smiles. Um detalhe que Big Mom ainda não chegou por lá. O que deve acontecer no próximo capítulo é... Eu sei que eu disse isso no vídeo anterior do capítulo anterior. Mas com as conclusões desse capítulo de hoje, faz sentido batalhas enromperem ao mesmo tempo na prisão com a chegada de Big Mom. E na capital das flores por conta da morte de Yazu. Kaido teria que escolher um local para pôr ordem, o que por si só já seria um belo de um caos causado. Por falar em Kaido, vimos ele em sua ilha Onigashima bebendo e rindo e dizendo que o Orochi tem um mau gosto. A sua risada é Ouro, não tive tempo para pesquisar nada sobre essa palavra. Mas talvez possa nos revelar algo do seu poder. Visto que alguns personagens tem a risada soando como o nome da sua Konomi. O Unpice é fantástico, olha a verdade. Aliás, não seria um autêntico capítulo de Wano sem a silhueta de Kawamatsu aparecendo. Então voltamos a capital das flores, onde Shinobu está explicando a todos ali sobre as frutas Smile e o que elas fazem. Aqui ela confirma uma coisa bem interessante que muitos sempre se perguntaram. Usuários de Smile podem nadar? E ela diz aqui que não, eles ganham habilidades em troca de perder a possibilidade de nadar. A fruta que Kaido vem usando para formar o exército, o maior exército dos mares. Eu já falei no vídeo que eu fiz ontem e expliquei porque ele quer esse exército gigante. Se ainda não viu, vou deixar aqui no card e dar um confere. Bom, apenas uma taxa de sucesso nessas frutas. Apenas 10% de obter a habilidade depois de comer a Smile. Ou seja, cada 10 pessoas apenas uma é bem sucedida e é um efeito colateral. Aqueles que não obtiverem a habilidade da Smile, além de não poder mais nadar, perderão as expressões de tristeza e raiva. Só poderão sorrir e gargalhar para todos sempre. Temos os Waiters, os Pleasers e os Gifters. Os Waiters são aqueles que estão esperando para poder comer as Smiles. Os Pleasers são os 90% que não conseguem ganhar o poder das Smiles, mas continuam sorrindo o tempo todo. E por fim os Gifters que são os presenteados, os 10% que são talentosos para obter o poder da Smile com sucesso total. Tudo um plano de quem? Do Flamingo, Kaido e Caesar que ironicamente chamaram as frutas de Smiles. Como se eles próprios rissem de toda essa situação. Aliás, cadê o Caesar para dar algumas explicações? Ele não deve aparecer agora no arco de um ano. Somente o Gangster Gastino que vai dar as caras lá. Eu queria ver o Gangster Gastino de novo. Com certeza a primeira vez que vimos as Smiles tivemos o mesmo pensamento que a Nami compartilha nessa cena, nessa página. Que nome mais estranho para se dar a uma fruta? Para mim era mais uma excentricidade de Caesar, mas as coisas não param por aí. No exército de Kaido são pessoas que decidiram se juntar a ele e experimentar essas frutas por opção própria. O pior foi o que Shogun fez agora nesse momento. Como as mortes eram ocorrências diárias na capital das Sobras. Choros e lágrimas permeavam o lugar e Orochi não queria isso. Ao invés de governar justo para todos, o que ele fez? Pegou as sobras das Smiles que só continham uma mordida. Que apesar de ser falhas, ainda continham todos os efeitos colaterais e transformavam quem as mordesse em pleasers. Sem poder algum, mas com um sorriso eterno em seu rosto. Aliás, isso aqui é bem parecido com Akuma no Mi. Para quem se pergunta se uma fruta pode ser dividida, ela não pode. Quem comer o primeiro pedaço herda os poderes da fruta. Creio que nas Smiles seja a mesma coisa. Se alguém virar um Gifter, herdar o poder da Smile, a mesma fruta apenas o transformará em um sorridente se ele morder. O mais diferente aqui é que as Smiles tem um sabor bom, mantendo o gosto de uma maçã. Como o Shogun não suportava aquele clima triste, Orochi teve uma ideia brilhante sobre essas falhas da Smiles. Ele misturou essas frutas com sobras de alimentos que seriam enviados e transportados da capital para a cidade de Okobori. Muitas pessoas pensaram que era apenas maçãs e toda a cidade acabou se tornando o que é hoje por dividirem aqueles restos. Aqui eu acredito que é extremamente provável que o papel do Chopper nesse arco seja bastante significativo. No mínimo podemos dizer que ele quase certamente encontrará uma cura para todo esse povo. Vale salientar que o pai adotivo de Chopper visitou provavelmente o ano onde ele encontrou as flores de cerejeira que curavam todas essas doenças. Pelo menos a dele. E reproduziu isso lá em Drone Island. Paralelo a isso pode ser que Chopper realmente encontre a cura para todas as doenças ou comece seus estudos aqui em Wano. Através dessas flores e folhas de cerejeira. Seu objetivo de curar as pessoas desta doença das Smiles também deve ser o ponto principal dele aqui. É possível que Chopper também encontre uma maneira de talvez reverter as Smiles. O que seria uma perda significativa para o grande exército de Kaido. Bom por fim temos o Toko que corre tentando salvar seu pai com o óleo de sapo deusope. Ela acaba sendo descoberta por Orochi. E uma cena até irônica de péssimo gosto em que você tem mais raiva de Orochi. E eu espero que ele seja bem surrado ao máximo. Ele mira sua arma para o Toko e a chama de insolente. Se ela não tivesse dado aquela risada boba em sua festa. Como Nasaki estaria viva. Ou seja, ele causou as risadas eternas. Mas não se pode rir em sua frente. Orochi então atira nela. Então surge quem? Um assassino do magistrado. E o vendedor que desrespeitou toda a família de Kiyoshiro. Surgem nosso Sangoro e Zorojuru. Que aparecem e salvam a pequena Otoko. É impossível não dar um sorriso nesta última cena. Marimo e o fumador de pirulito juntos novamente. Já faz 5 anos desde que Sangoro e Zoro apareceram no mesmo painel. Isso mesmo galera. Eles estavam juntos pela última vez no capítulo 722. Lançado em 30 de setembro de 2013. Ou seja, 5 anos e 7 meses. Os dois chegam juntos. Se olham de uma forma não muito amigável. E eu quero ver o rosto do Orochi. Quando Zoro e Sangoro o ignorarem. E começarem a lutar um contra o outro. Um detalhe aqui é que Hawks e Drake estão bem atrás de Zoro e Sangoro no último painel. O que nos deixa um hype absurdo. De uma possível luta de dois contra dois. Se isso acontecer no próximo capítulo. E junto com Big Mom chegando a prisão. As coisas vão começar a pegar fogo. Ah sim, mas 944. Será que vai ter a morte do Mihawk? Lembra aquela teoria lá da morte de Mihawk no capítulo 944? Será que vai acontecer? Acho pouco provável. Mihawk tem que enfrentar o Zoro ainda. Ou melhor ainda, o Zoro ainda tem que derrotar Mihawk. Eu acredito que não se concretize. Fizeram uma outra teoria, essa bem mais interessante. Que foi do King Cobra, o Rei Cobra. Morrendo no capítulo 944 agora. Por conta de um faraó que encontraram que foi morto em 944 anos. A galera acha umas coisas surreais. Então é uma ligação até com mais sentido do que o Mihawk morrendo. Mas não dá para duvidar do que o Oda escreva lá. Você acha que o Mihawk vai morrer no próximo capítulo? Ou vai ser o Cobra. Até o Zoro já acharam a morte dele naquelas capas coloridas. É bem interessante. Galera, deixa seu pequeno review aqui do capítulo nos comentários. Eu quero ler, eu quero saber o que você achou desse capítulo. Eu adoro ler os reviews de vocês. Manda a resenha aí para a gente ler. Se você gostou desse vídeo, likezão. Compartilhe com os amigos. Chame para o canal. Vamos discutir uma pista. Possivelmente hoje eu faço uma live. Mas eu aviso pela comunidade do canal. Por isso é importante você ativar o sininho. Se você tiver a inscrita, ativa o sininho. Senão você não vai saber quando tiver a live rolando. Tá bom? Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos. Fui.